Vamos fazer o curio? Curio é eu? Com curio ou sem curio? Vamos no prefeito então, quero que eu ouviu o curio cinto! Curio é o papai! 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 Sai do meu balcinho de calma Tá quentinho pro teu passe Sai do meu balcinho de calma Vai, né, cara? E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Neste rancho que eu nasci Nem me desperte tão cedo Do meu sonho de curir E dela puxa perdida Que eu nunca saia daqui E dela puxa perdida Que eu nunca saia daqui E dela puxa perdida Que eu nunca saia Deslaçava, muito obrigado